Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente está aqui pela estrada do Pauferro, estamos aí a alguns quilômetros da área urbana de Salgueiro. Viemos visitar hoje as águas do rio São Francisco, que correm aqui pelos riachos. Essas águas, elas vêm aí dos vazamentos que tem na barragem de Negreiros. A barragem de Negreiros, quando ela foi cheia, teve alguns vazamentos. E aí essas águas correm aí pelos canais. E é bom, né? É bom que está molhando o sertão, está irrigando o sertão. Muita gente aí aproveita essas águas límpidas do rio São Francisco, correndo aqui pelo sertão de Pernambuco, correndo aqui para o Salgueiro, né? A gente está aqui na estrada do Pauferro, como vocês estão vendo. Essa estrada, ela é a principal estrada que leva aqui para essas vilas e essas agrovilas que tem aqui por perto. E muita gente já está plantando através aqui dessas águas que saem da barragem de Negreiros e correm aqui, como vocês estão vendo. Ali já tem ali, ó, coisa plantada ali, ó. O pessoal também faz muitas casas, né? De chácaras. Ali para frente, ó, tem plantação de capim, criações. O pessoal cria ali também, ó. Então esse é o cenário, né? O cenário mudando aí do sertão de Pernambuco. É o pessoal colocando roça, criando animais com mais tranquilidade por conta aí dessas águas do Rio São Francisco que está correndo aqui, ó. Como vocês estão vendo, desce, passa aqui por baixo, né, da estrada. O pessoal ajeitou. Aí, águas bem limpinhas. Saindo aqui, ó, da manilha, como vocês estão vendo, ó. Dá até para tomar um banho aqui, se o cabo quiser, ó. Saindo aqui, essas águas aqui, elas descem aqui pelos canais. E depois uma parte dessa água retorna de novo para o canal da transposição do Rio São Francisco. Uma parte o pessoal aproveita, vai aí plantando, vai criando, né? Criando animais. E a outra parte, ela retorna para o canal da transposição. Então é isso, ó. Águas da transposição, águas do Rio São Francisco. Molhando aqui o sertão e irrigando as terras do meu sertão, né? Então, ó que bonito aqui o cenário. Nós vamos também tirar algumas fotos, viu, gente? A gente está aqui, ó, na estrada de Pau Ferre. Esse aqui é o primeiro canal que eu estou visitando hoje, fazendo aí esse jeito, tirando algumas fotos. Para todos vocês que acompanham Cabo Joás, TV Vaqueira, direto aqui do nosso lindo sertão de Pernambuco. É bom demais, né? A gente vê aí o sertão recebendo as águas do São Francisco. Vamos agradecer a Deus, porque se Deus quiser, vai melhorar bastante a nossa região. Já está melhorando, pessoal, já está plantando, recebendo aí essas águas do velho Chico. Tchau, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Águas do São Francisco cortando o sertão de Pernambuco. Tchau, gente. Olha o barulhinho da água, olha.